Amanhã E no ar De outro dia Meu olhar Surgia Nas pontas de estrelas Perdidas no mar Pra chover de emoção Provejar Aí o cilindro acertou Clareou muito mais Quem cantou Pela cor lilás Pra dar na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Tchau Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção trovejar Raio se libertou, variou muito mais Se despertou pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só Que gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só Que gente pra ver e viajar No seu mar de raio E aí Eu quero ver o cor do sol Fogo Sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o Fogo Sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar